O One de 2020 trouxe muito anime top, você sabe disso, já mostrei aqui pra vocês em outro vídeo. Mas trouxe também cada bomba na boa, cada um. Você quer ver se o seu anime favorito tá no meio dessa leva? Então fica comigo então, né? Espero que ele não esteja, vamo lá. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Olha, eu sei que gosto é gosto, eu tenho noção disso, tá? Cada um tem o seu. Mas a lista que eu trouxe aqui tem alguns animes que geral não curtiu, tá? Não dá pra defender. Ok, alguns nem são tão ruins assim, eu simplesmente não gostei, por isso eu coloquei na lista, beleza? Mas tem outros que foram uma verdadeira decepção. A maioria tem uma premissa legal, mas chega na hora de executar e eles erram feio, erram rude. Quem não erra nunca são vocês, estão sempre dando like, se inscrevendo no canal. E o canal não para, é uma máquina de produzir vídeo por tua causa. Deixa pra pensar que a gente faz três vídeos por dia há sete anos, sei lá quantos, já perdi a conta, mas sete anos já com 11 milhões de inscritos quase por tua causa, por causa de vocês. Isso é impressionante. A força que vocês têm é incrível. Muito obrigado por isso. Vamos lá. 10. Shin Sakura Taisen. Bora começar com o Sakura então, beleza? Bom, pra quem não sabe, Shin Sakura Taisen já é uma franquia antiga de games, tá? Teve até anime no ano passado, mas não fez muito sucesso. E infelizmente esse novo anime lançado pouco tempo depois do novo game da franquia, parece que vai pelo mesmo caminho, tipo água abaixo. Eu confesso que eu quis ver porque me lembrava os traços do Bleach, tá? Foi quando eu descobri que vários personagens têm o design do próprio Chichi Kubo, por isso a semelhança, tá? Mas a história em si não me agradou e eu acabei abandonando o anime. 9. Japan Sinks. Eu poderia fazer um vídeo só sobre os problemas desse anime, só sobre isso. Quisera inclusive eu trazer ele pra essa lista, por causa do problema. Mas o que mais me incomodou foi a falta do anime querer tanto causar um choque em quem estava assistindo, que toda hora tem uma cena absurda e triste. Sem tempo de você se ligar com os personagens, entende? Aí eles ficam tentando tapar esse buraco, como é que eles fazem? Eles ficam colocando flashbacks de cenas ou falas dos personagens lá pra tentar dar um peso maior pra cena. Enfim, é outro anime com a premissa incrível, ainda mais sendo adaptado de um livro muito famoso de 1973, que infelizmente, na boa, aproveitaram só o nome. As Olimpíadas, sabe? O Maremota, a obra original. 8. Monster Musumi no Oishasan. O que dizer de Monster Musumi no Oishasan? Bom, eu não consegui gostar do personagem principal, o Glenn, e nem da premissa do anime, né? Que é um médico que cuida de garotas monstros, tá? Ok, a premissa não garante o sucesso do anime. Mas o problema é que aqui todo o resto é fraco. A parte do humor, do et, da fantasia, a história daquele mundo, que ainda inclusive é muito irrelevante e tal, tudo é muito mediano. Parece que tá ali só pra explicar as meninas e não tem muita importância. Enfim, talvez eu não tenha gostado porque não faz o meu estilo, mas muita gente que gosta do gênero também reclamou. Então fica aí a dica, evitem esse anime, vai com tua conta de risco. 7. Plunderer. Plunderer já teve muitas críticas do público, tá? Vai desde a história confusa, com uma protagonista muito bobinha, até o fato de exagerarem, e muito no et. Só que não é só isso. Plunderer atrás de momentos bizarros que você para e pensa, pô, por que eu tô assistindo isso? Você quer um exemplo? Vamos lá. Olha essa boquinha do Litch vestido de pudim. Cara, isso é bizarro demais. Sem contar a história confusa com os números. Galera, eu achei que isso até seria um contador, tipo aquele filme do Justin Timberlake. O Preço do Amanhã, sabe aquele filme? Diz o tempo lá que você tem de vida. Enfim, eu tô fora com Plunderer. 6. Ninja Collection. Tem a palavra ninja no nome, porra, aí não tem ação no anime. Enquanto você vai pra ver ninja, você vai pra ver o quê? Fala sério. Isso por si só já me deixa triste, né? Porra, não é pra... ninja não é pra se deixar triste. É pra se deixar... caraca, é ninja. Mas aí a gente tem animação de Ninja Collection que é terrível. Sério, não dá. O primeiro episódio vem com 4 minutos, galera. Que sacanagem é essa? Porra, tu tá maluco? Parece Dragon Ball Heroes? Não pode, né? Ok, você pode até dizer que é um spin-off de Yami Shibai. São contos de terror japonês, mas poxa, na boa. Quem teve a ideia de misturar ninja no meio disso tudo? Cada episódio tem aí 4 minutos em média, tá? E mesmo assim eu não consegui continuar. Não dá. Parecia 3 horas. 5. Noblesse. Galera, com o Noblesse eu vou ser bem rápido, beleza? Bem breve. Como que alguém adapta um anime a partir da metade do fucking mangá? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu fui lá assistir eu nem sabia que tinha um OVA, não sabia da existência de um OVA, que é onde conta boa parte da história. Por isso eu fiquei totalmente perdido durante o anime. Baita tiro no pé, galera, na boa. Não que a história seja tão ruim, tá? Se bem que não é tão boa, mas na boa. Sacanagem fazer uma adaptação dessas. 4. É normal. Sempre estudante. Mas que esconde um segredo. Clichê de mutaninho por aí, a gente sabe. Mas até aí tudo bem, não é por isso. O que se descobre é que ele pode se transformar num monstro. Agora olha esse monstro, editor, dá um zoom aí. Um ursinho de pelúcia. Mas essa não é a parte bizarra. A parte bizarra é quando a outra personagem, a Claire, descobre que o urso tem um zíper nas costas e ela abre pra entrar dentro dele. Sem falar de várias frases prontas lá com duplo sentido. Cara, eu não vou nem repetir aqui. Enfim, bizarro demais. 3. Listeners. Eu sou nerd e eu adoro música, beleza? Todo mundo sabe que eu curto música pra caramba. Tem até vídeos meus aí cantando, tocando violão no YouTube, beleza? Agora imagina um anime onde músicos controlam mechas pra derrotar criaturas de sombras no mundo pós-apocalipse. Pô, maneiro, né? Eu fui lá conferir. Mas como boa parte dos animes da lista, foi uma grande decepção. Eles começam tentando construir o mundo ao redor dos personagens principais. Vão adicionando novos personagens com um background maneiro, inclusive, tá? E conseguem dar um tom sério ao anime. Eu acho que esse era o esquema. Só que eles pulam de um tom sério pra piadinhas muito rápido. Com isso não dá pra levar aquela trama sério. Sinceramente eu espero que o anime melhore, porque a premissa é incrível. Mas por enquanto eu vou deixar ele nessa lista aqui, não dá. Qualquer coisa eu corto. Eu volto aqui depois no vídeo e mando cortar esse trecho. 2. Yesterday will watch. Eu não sou muito fã de assistir anime de romance, tá? Mas tava lá, pernas pro ar. Vamos ver o que que tá rolando nesse yesterday aqui. Galera, é óbvio que eu não tava esperando ação no anime de romance. Eu sei disso, claro. Mas galera, não acontece nada nesse anime. Nada. Tem muito roteiro bom por aí sendo de romance ou não. Que puxa você pra história e faz você ter empatia pelos personagens, tá? Mas em yesterday eu não consegui sentir isso. Não deu. Primeiro que os personagens não tem um desenvolvimento convincente ao longo do anime. Segundo que o roteiro é preguiçoso, repetitivo. Um exemplo disso é que toda vez que os personagens vão se interagir, seja o Rico, com a Haru ou qualquer outro, quase sempre eu encontro aleatório na cidade. Isso acontece o tempo todo. Um monte de adultos que agem como se fossem crianças. Sei lá, e essa daí só teve êxito, sucesso em me fazer dormir. Chegamos ao top 1, hein? 1, Gibiati. Olha, esse pode até não ser o pior de todos, mas é a maior decepção que eu tive esse ano, tá? Em animes. Primeiro que eu fiz questão de recomendar esse anime aqui no canal, eu fiz isso. A premissa era top. Tinha um vírus que infectou a humanidade e as vítimas se tornaram monstros. Pra procurar pelo vírus a gente tinha uma médica e alguns guerreiros samurais vindos do passado. Sim, samurais vindo de centenas de anos do passado, né? Logo, eu imaginei, pô, tipo, vai ser algo incrível, tipo Samurai Jack, mas me deparei com um roteiro cheio de furos. E aí quando eu pensei que a ação ia salvar, galera, vi um monte de monstrengo mal feito com aquela CG bem fraca, sabe? Uma sequência bizarra de luta. Façam um favor pra vocês mesmos e fujam desse anime. Só não foge de dizer qual pra você é o pior anime desse ano. Qual pra você foi a maior decepção de anime esse ano? Comenta aqui embaixo. Você viu alguns dessa lista aqui? Alguns você gostou? Ah, Petrissense foi cruel. Mas de repente eu não fui até o final, você pode me corrigir? Eu só vi o início, tá? Então galera, é o seguinte, é gosto. Aposto que vai ter gente aqui que assistiu e gostou, ok? Eu não sou a voz da verdade. Só dizendo o meu gosto, pra vocês entenderem quem é o Peter. Entendeu? Eu não tô dizendo que é o mundo, o mundo pensa igual a mim. É muito importante que todo mundo entenda isso. O seu gosto, sua lista pode ser totalmente diferente. Por isso que eu quero ver o que você vai escrever aqui embaixo. Vai aqui, pô, esse cara tá falando, pô, Peter, assiste mais isso aqui mais de tempo. E hoje aconteceu isso. Já parei antes, continuei depois, falei, caramba, fantástico. Quer ver um caso rapidinho que a gente encerrou o vídeo? Você acredita que eu assisti Clube da Luta e só fui até o final e não vi o final? E fiquei anos falando, que filme ruim, cara, não entendi nada, achei ruim. Falava pra todo mundo que o filme era ruim. E todo mundo falou, Peter, você não viu o final? Eu falei, o que que tem o final? Eu não quero nem ver o final. E fiquei anos assim, não recomendando, falando que o filme era bosta. Um dia eu falei, tá bom, vamos ver o final, vamos ver o filme inteiro, vi o filme inteiro e vi o final. E hoje ele é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Pra vocês terem noção. Fascinante. Obrigado de coração e ó, se inscreve aqui, ativa o sininho. Estamos em 2021, muita coisa vai rolar, vou recomendar muito anime bacana também. Vou recomendar também o que vocês estão recomendando aqui. E não esquece, com o sininho vocês vão ficar por dentro que tá rolando. Obrigado, tamo junto sempre, feliz 2021. Até a próxima, fui!